Eu vou botar aqui já pra gravar, porque a professora vai entrar já, já, e a gente já vai, daqui a pouco, terminar aqui a aulinha da gente, viu? Aí tô esperando o nono ano entrar, porque o nono ano, eu atraso um minuto e eles atrasam dez. Alguns, né? Fala isso não, rapaz, isso é uma falta de respeito contra o ser humano. É. E aí já, né? Aí quer dizer que... Que foto é essa? Essa é o quê? Sim, conheço Dragon Ball. Ah, legal. E o outro anterior era o quê? Era o primeiro anterior. Ah, tá. Entendi. Faz tempo, faz tempo que eu vi esse negócio de Dragon Ball. Eles mal cheguei, já estão falando Dragon Ball. Não é tão novo não, viu, já? É verdade. Eu vou esperar só a Francisca chegar pra gente começar. Dragon Ball é antigo. Dragon Ball clássico, é desde os anos 90, por aí. Ah, tá. Só um minutinho que a Francisca tá chegando, viu? Aí, a Francisca tá... A Francisca tá chegando aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, disso aí. Vocês, no instante, participam disso aí, né? Pra falar disso aí na aula. No instante, vocês falam. Ah, isso aí. Não é nada. Uhum. É, anime mesmo aí. Anime, anime mesmo aí, porque quando chega a professora, tem que estar animado pra aula. Aí tem que cuidar. Cadê a Francisca aqui que não aparece, hein? Cadê a Francisca aqui que não aparece, hein? Agora. Boa aula aí, gente. Até 12h. Aqui também, 12h20. Aqui deu um pane, aqui geral, no meu... Gabriel tá me escutando? Gabriel, está me escutando? Estou sim, professor Bebendo água Desapareceu, foi tudo aqui Desapareceu, foi tudo Vamos lá, voltando aqui para a nossa aula Nós temos aqui Algumas atividades para fazer Certo? E nós vamos aqui Aula do nono ano Aula do nono ano E aí a gente vai ver aqui Nono ano A gente vai para As pinturas rupestres 12h20 a gente segue Quem foi que chegou aí? Nono ano Foi Luísa, foi? Foi Gustavo, professor Ah, tá Muito bem, Gustavo Gustavo é 10 Gustavinho Ele deve estar Senhor Gustavo Gustavo Oi Ah, agora sim Agora estou feliz que Gustavo veio para a aula Marcos Chegou a tempo Gustavo chegou a tempo Vamos lá, pessoal Marcos Oi, Gustavinho Só tem 7 pessoas na aula Não vou ligar não Porque eu já disse que era Que era para cá Igual a aula Até Luísa Até Luísa faltou Vai deixar até Luísa Viu? Arte no Enem Educação Cai no Enem E muita gente está aqui Quando é aula de arte Desaparece todo mundo Eu vou estar às aulas de arte 7 horas da manhã Ou 9 horas da manhã Porque aí eu vou ver Quem é que vai participar Da aula de arte ou não Aula de arte Aula de redação Aula de arte é muito importante Todo ano tem assunto de arte no Enem Se você não sabe nada de arte Você vai errar uma questão do Enem E você vai ficar lá no rabo da gata Né? Reprovado Viu? Já está avisado aqui Eu tenho 14 pessoas na turma Só dessa turma Eu quero ver na próxima aula de arte Se não vai ter no mínimo 14 pessoas dessa sala Boa aula Pois é Mas aí eu vou levar a fala Pois é Pois é Mas aí eu vou levar a fala Boa aula francês Então, do mesmo jeito aqui Aula de arte é muito importante Viu, nono ano? E aí a gente está vendo Essa questão do grafite Que a gente já tinha visto Certo? No mês passado No mês é atrasado E também essa questão Da gruta de Lascaux Aí, ó Que tem Esse touro aí Que ele é pintado na parede Lá da gruta de Lascaux Na França Viu? Então, nós temos aí Pichação é arte, Gabrielzinho? Sim Grafite é arte Pichação não é Ele confunde muito Muito bem É O que o Eduardo cobra Ele saiu da Ele saiu da Pichação Do vandalismo Para a arte Para a A arte Certo? Certo? Paco, Nildo? É só para mim Que a internet dele O áudio dele está travando Não, a minha também Para mim também Está citando o áudio Aqui também está travando Paco, Nildo? Oi Está travando É, caiu aqui a conexão Mas voltou já Aí vamos lá Gabrielzinho Eu leio aí pra mim Eu leio, eu leio Lê aí, Marcos Gabriel, demorou demais Não, prática de oralidade Bora Conversa em jogo Pichação é arte? Vamos lá Desde a antiguidade Os seres humanos Procuravam se apressar Com Por meio de desenhos Símbolos E sinais feitos em parelhos Tetos De cavernas E em rochas E em rochas Essas representações artísticas São conhecidas como arte rupestre Hoje É possível perceber Que o homem Continua a se expressar Por meio De desenhos Pinturas E outras inscrições Em paredes Muros Pachadas De edifícios E outros espaços Por meio De diferentes Linguagens Bora lá Observe a seguir Fotografias Que mostram Exemplos de pichação Grafito Muralismo Muralismo Cada uma Dessas manifestações Tem uma Intenção E uma Linguagem Própria Olha aí As fotos aí Pichação Muralismo E grafito O que é Muralismo Muralismo É porque Ele faz Só em muro Certo? E o grafito Pode fazer em qualquer lugar E tem A técnica Do muralismo Ela é nova Assim Que tem alguns Livros Que ainda não Trazem Ela Traz junto Com a grafitagem Mas o muralismo Tem essa questão Dessa forma Geométrica Lá atrás Da tela Tá vendo? Essas formas Geométricas Tem a foto Dos homens E tem A forma Geométrica Dela Professor Oi Essa Foi feita Aí no livro Foi Foi feita aqui? Foi? Qual? A primeira Foi A primeira Foi Ali Lá No centro Histórico Lá De uma pessoa Na igreja São Frei Pedro Gonçalves Lá embaixo No centro histórico E essa outra É na Bahia E o muralismo É lá em Salvador Também Então nós temos Aí Isso aí É lá O povo Que é os vândalos Fora tem Não sei o que E tal Aí Tem umas coisas OVS Tem também As facções Que ficham As coisas E aí Tem uns Rapazes Entendeu? Aí Em sua opinião A pichação Tem a mesma intenção Que o grafite E o muralismo Não Não Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ela tem uma linguagem Que pouca gente Conhece Tem A linguagem Que pouca gente Conhece São símbolos Que muita gente Não conhece Então OVS Pode ser Uma abreviação Para um nome De uma pessoa Certo? De uma pessoa Para outra Porque vive uma guerra Essa questão Dos fichadores Eles citam Até por ricos Tipo Se tu vê Lá no No trevo das mangabelas Tem lá Fora teme Essas coisas É Isso Tem Mas é muito Né? Aí Então Tem essa questão O grafite Ele passa Uma mensagem Certo? Tem uma Uma intenção Crítica Que a gente Já estudou Em arte Tem uma Intenção Crítica Em papel social De crítica A condição Das camadas Mais pobres Certo? E o muralismo Ele 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 transporta As telas Né? Para os muros E com essa Técnica De De Atrás Ser Dessa Forma aí Toda Em No que No que Numa Uma técnica Chamada Cubismo Viu? Cubismo Aí nós Temos aí A diferença Entre pichação E grafite A gente já fez E Em que o muralismo É diferente Do grafite É Qual dessas Manifestações São formas de arte Muralismo Em grafite É Forma de arte Enquanto que A pichação Não tem Essa função Certo? Você sabe que Há uma lei federal Que considera A pichação Crime Ambiental Aí nós Temos aí E você vai ver Que a gente Já viu isso Lá Em grafite Marcos Lê aí Entrevista Jornalística Entrevista Jornalística Escolhas Escolhas Uma entrevista Sobre o tema A escolha De uma profissão A entrevista Será A entrevista Será feita Em duas etapas Na primeira Vocês vão fazer Atividades Relacionadas A pesquisa Ao planejamento E a execução Da entrevista Oral Na segunda Etapa E será realizada Na sessão Produção De texto Oh meu Deus Vocês farão O registro Da entrevista Para ser publicada No jornal Impresso Ou no site Da escola Nossa Você sai da escola Pronto Marcos Então nós temos aí Essa atividade Que é de redação Que eu vou passar depois Aí a gente não tem Essa atividade De redação A gente só vai conhecer Você lembrar Que quando for fazer Uma entrevista Quem for trabalhar Na área jornalística Tem que saber Fazer a entrevista Fazer a entrevista Tem que preparar As perguntas Antes Certo Ter um Celular Para gravar A resposta E também Tem que ter Tem que saber A biografia Da pessoa Que está sendo Entrevistada Certo Entrevista em vídeo Você também pode fazer Mas às vezes Dá um trabalho Danado Porque você não pode Você tem que estar Com muita concentração Marcos Que é Que é blogueiro Ele sabe muito bem Que às vezes faz um vídeo Não dá certo Tem que fazer outro Tem que fazer outro Até o vídeo dar certo Né Marco? Eu não sou blogueiro não É sim É blogueirinho sim Quando? Desde quando? Você é blogueirinho Que você tem canal No YouTube e tudo mais? Poxa Eu tenho canal Manhão Eu parei desde Ano retrasado Parece Certo Aí olha Entrevista em vídeo Como é o nome do canal De Como é o nome do Eu fazia o canal De Minecraft Eu fazia o vídeo De Minecraft Essas coisas Certo Me segue lá No meu canal Viu do YouTube Viu? Tô esperando Tem gente Que não tá inscrito Eu só tenho Tanto canal Nesse mundo Eu não sei Nenhum qual É Eu tenho É Eu tenho dois De professores Porque um Tá na conta antiga Aí eu não posso Desativar Né? Certo Mas tipo O senhor Tá com a mesma foto? Tô com a mesma foto Aí tem o meu Pessoal Tem o meu Pessoal Tem o meu De fotografia Mas o de fotografia Eu não uso muito não Mas eu uso Mais de professores Viu? Ok Tá certo? Aí me segue lá Me segue lá Me segue lá No meu Me Se inscreve lá No meu canal Minha gente Eu vou dar uma ideia Pro senhor Se eu deveria fazer Esses vídeos De 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 Tema não De Como é? De disciplina Essas coisas Mostrando Caramba Mostrando o que? Assunto Assunto Pronto Achei a palavra Explicando Os assuntos Tem um monte lá Marcos Tá assim Poxa Mas vai fazendo Vai atualizando Os vídeos Tá certo Vou atualizar É que tem É que Gravar sozinho É ruim demais Aí eu comprei O estabilizador Aí eu vou fazer É bom E aquela sua câmera Profissional É top Viu? Que câmera boa É Mas É boa Mas dá um trabalho Pra gravar com ela Armaria Mas é bom É bom Tá certo Vamos lá Seguindo em frente Entrevista em vídeo Na sessão anterior Você e os colegas Realizaram a entrevista oral Que será publicada Isso aqui é uma continuação Da atividade de redação Viu? Que será publicada Por escrito Ao final desta unidade Nessa sessão Vocês terão a oportunidade De registrar A atividade A entrevista em vídeo Obtendo um produto Independente Além de ser divulgado No site O blog da escola Que a escola tem um blog E também tem E o Instagram A entrevista Em formato audiovisual Poderá circular Em alguma plataforma De compartilhamento De vídeos Como o YouTube Da escola também Na internet Alcançando ainda mais Pessoas interessadas Na escolha De uma profissão Então, olha Tem toda uma Tem toda uma Tem toda uma Organização Planejamento Para se fazer Essa 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 forma De entrevista Viu? Aí essa aqui A gente vai fazer Depois Aí, ó Tem que pegar Um celular Uma câmera Sei lá Para filmar Certo? Aí nós temos As palavras aqui do lado Que a gente vai ler Tem gente que não sabe O que é Upload O que é que significa Marcos? Oi Upload Significa o que? Tá onde essa palavra? Aí do lado Deixa eu ver aqui Aí embaixo da foto Tem aí É o upload Desse quadradinho Do lado direito Ah Enviar uma informação Em arquivo Tanto de texto Áudio Imagem Em vídeo Para um computador Ou servidor Remoto Ok O que é Redesign Reformulação Reformulação De projeto gráfico Ou de produtos variados De imagem Áudio Vídeo Etc Ok Aí nós temos Essa questão aí Certo? Que é futuramente A gente vai fazer O que é Questão de redação Aí a gente Para quase encerrar Vamos aqui Mural Aí Marcos Vai ler para a gente Vamos lá Marcos Bora Botar a língua para descer Tá onde? Aí no início Outras linguagens Mural Bora Outras linguagens Mural Na entrevista De Eduardo Cobra Ele menciona Alguns exemplos De murais Que pintou Um deles é o de Anne Frank Anne Frank Que foi uma menina Judia Que ficou escondida Em um porão Em Amsterdã Durante a Segunda Guerra Mundial Nesse tempo Escreveu um diário O diário de Anne Frank Foi publicado Vários anos depois De sua morte E traduzido Para muitas línguas Foi morto Aos 15 anos Meu Deus 15 anos de idade É no Holocausto Sei lá Que consistiu Consistiu No extermínio De cerca de 6 milhões De judeus Nos campos De concentração Realizado pelo Regime nazista De Adolfo Hitler Aquele Cabal Aquele Cabal O demônio É isso aí mesmo Você já ouviu falar dela? Aí eu já disse O que ela era Observe a fotografia Reproduzida Em uma das páginas De o diário De Anne Frank É Anne ou Anne? Pode ser Anne ou Anne Mas é melhor Anne Certo, certo Aí tem a foto dela E o diário Veja novamente A imagem do mural Feito por Eduardo Cobra Em Amsterdã Onde Anne Frank Viveu Escondida Em um porão Por cerca de 2 anos 2 anos, cara Homenagem a ela Aí vamos pra pra aí Let me be Let me be Myself Eduardo Cobra Em Amsterdã Holanda 2016 Tem aqui Tem aqui O Tem aqui o restante Observe a imagem Do mural Anne Frank Continua, Marcos Observe na imagem Do mural de Anne Frank A rua E a posição do mural Na parede lateral De um prédio O tamanho do mural A precisão do traço E a fidelidade E a fotografia Que reproduz O rosto da menina As figuras geométricas Formando mosaicos Que compõem o rosto dela A escolha Das cores vibrantes Na composição do rosto Aí número 1 Após saber Que Anne Frank Participou De um dos momentos Mais difíceis Das mais difíceis Da Segunda Guerra Mundial Sendo obrigada A viver escondida Converse Com as colegas Com os colegas E o professor Qual seria O provável motivo Que levou O artista A retratá-la sorrindo? Então Ela estava lá A Julia Na questão De ser Estar Em uma situação Bem complicada Aí eu Pergunto Por que Ela está Sorrindo? Porque ela Sofreu muito E ele quis homenagear Ela sorrindo Sei lá Muito bem Uma homenagem Uma homenagem dela Mostrando esperança E felicidade É verdade Essa é a resposta Viu? Mostrando ela Mostrando ela Com esperança E felicidade Aí a gente Aí a gente vai ler Sobre Basquiat Lá embaixo Para a gente Terminar Aí a gente Lê Esses aqui O número O número Dois Vem aí Marcos Agora releio O trecho Da entrevista De cobra Sobre o mural De Anne Frank E observe As informações Destacadas Se analisarmos Por exemplo O mural De Anne Frank Percebemos Essa preocupação Para pintar Essa personagem Eu fiz uma pesquisa Na casa dela Em Amsterdã Acessei Toda a sua Iconografia E desenvolvi O desenho Quem assistiu Já aqui Aquele filme A culpa É das estrelas Acho que Todo mundo Aí lá Foi a metade Hein? Foi a metade Do filme Certo Aí Lá No No Filme Tem uma parte Fala da casa De Anne Frank Na casa De Anne Frank Que é justamente Onde ela Ela ficou No porão No soco Onde ela ficou Certo? Continua Marcos Bora Aí o fundo É a reprodução Da capa Do diário Dela E os padrões De letra Também foram Pesquisados Durante Essa viagem Aqui existe Conteúdo histórico Que tem a preocupação De trazer Para hoje Aquilo Que aconteceu Há anos Daí Observe no mural A reprodução Da capa Xadrez Em tons vermelhos No diário De Anne Frank E a frase Em inglês Como é Marcos Deixe-me ser eu mesmo Não Repita Repita Deixe-me ser eu mesmo Que é a tradução Converse com os colegas E o professor Depois de reler O que Cobra Fez Antes de pintar Esse mural O que se pode Concluir Sobre o trabalho Do muralista Pronto Que é um trabalho Que é um trabalho Que envolve o que Pintura A pintura A história Da pintura Certo A história Do bairro Certo A história A história Do bairro A história Da pintura A A A A A história Da pintura A história Da personagem Tem todo É um contexto Histórico Tem um contexto Histórico Leia aí Arte Aí leia o restante Arte E Influências Eduardo Cobra Na entrevista Cita nomes Que influenciaram Que o influenciaram No Desenvolvimento De seu trabalho Leia mais Informações Sobre eles Jean Michel Basquiat Basquiat Pronto Nasceu em Nova York Em 1960 E faleceu Em 88 Ele costumava Misturar Diferentes Linguagens Ao Reproduzir Uma obra Colagem Palavras Desenhos Usava materiais Simples Tais como Os papéis Comuns Fotocópias Pedaços De madeira Uma marca De suas obras É a representação De imagens Humanas Ok Aí tem ele Jean Michel Basquiat Produzindo Uma obra De arte Em Santo Maurício Na Suíça Em 1983 Agora vamos ver O outro Que é O Keith Keith Herring Certo Nasceu Na Pensilvânia Em Pensilvânia Em 1958 E faleceu Em Nova York Em 1990 Por acreditar Que a arte É para todos Fez muitas De suas criações No metrô De Nova York Com formas gráficas Em preto e branco Ou em cores bem fortes O estilo O estilo de seus desenhos Era bastante influenciado Pelo grafite E muitas vezes Usou gis Em painéis pretos Reservados Para publicidade No metrô Ok Aí tem ele O Keith Herring Com uma De suas obras Ao fundo Aí tem Uma obra De 100 títulos De 1990 E 86 Litografura Essa obra De Keith Herring Faz parte Do portfólio De cinco Artistas Em apoio A Bill T. Jones A Companhia Das Danças Aí tem Esse aqui Herring Pintando Mural Em Houston Lá Em Houston É E Novo E Borough Eu acho É Borough É Borough Certo Em Nova Iorque Em 1980 Tá certo? Aí na próxima aula A gente vai ver As orações subordinadas Adverbiais Alguma dúvida Até agora? Não Não, né? Então Tchau vocês Bom almoço Até amanhã Na aula de matemática Até Tchau galeria Boa tarde Tchau 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 Joãozinho Tchau Gustavo Tchau Davi Tchau Luiz Tchau